Discurso 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 Opinião 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 Mistério 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 Resultado 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 Sempre Sempre Funits 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 Difícil 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 Completo 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 Discurso Discurso Opinião Opinião Mistério Mistério Resultado Resultado Sempre Sempre Entre Entre Bonito Bonito Visão 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 Difícil Difícil Completo Completo Ainda 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 Charlatão 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 Truque 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 Sincer 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 Lida 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 Presente 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 Arya 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 Costa 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 Mente 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 Longe 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 Ainda Ainda Charlatão Charlatão Truque 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 Sincer Sincer Lida 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 acquaint Presente Presente Passo Passo Processs Pun Um Mauro Afro Lupo Afro 梩 mente mente longe longe músico 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 já 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 pressione 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 estação 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 direção 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 baixo, baixo, cumprimentar, 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 poucos, 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 agradável, 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 Dmitz, 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 Músico, Músico, Já, Já, Pressione, Pressione, Estação, Estação, Direção, Direção, Baixo, 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 cumprimentar, 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 poucos, poucos, agradável, Agradável, Dimit, Dimit, Atraso, 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 atrasar, Apesar Apesar Honestidade 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 Partem 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 Apertar 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 Exterior Quadrinho 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 Cinto Sinto 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 Atraso Atraso Apesar 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 Quadrinho. Cinto. Cinto. Troca. Troca. Tijolo. 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 Mostro. 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 Picante. 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 Moeda. 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 Voz. 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 Sensato. 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 Estrangeiro-me. 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 Segue-me. Sens. Sen. Sens. Loaneiro. 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 Escolher 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 Tijolo Tijolo Monstro Picante Picante Moeda Moeda Voz Voz Sensato Sensato Estrangeiro Estrangeiro Segue-me Banheiro Banheiro Escolher Escolher Abaixar 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 Desenhum 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 Preencher 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 Batida 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 Causa 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 Conquistar 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 Propósito 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 Piloto 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 Rapidez 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 Cortina 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 Abaixar Abaixar Desejo Desejo Preencher Preencher Batida Batida Causa Causa Conquistar 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 Propósito Propósito Piloto 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 Rapidez 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 Cortina Cortina Pol 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 Peres 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 Val 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 Al Steel Bandeira 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 Dificilmente 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 Independência 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 apreciar 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 contagem 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 amizade 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 excelente 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 polo 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 val val Bandeira Bandeira Dificilmente Dificilmente Independência Independência Apreciar Contagem Contagem Amizade Amizade Excelente Excelente Cisne 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 Rocha 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 Enganação 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 Golpe 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 Perfeito 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 Perceber 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 Relatório 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 Colhaita 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 Acento 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 Coloque Perfeito Perfeito Perceber Perceber Relatório Colheita Colheita Assento Assento Sugerir Sugerir Molhado 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 Poluir-se Poluir-se Destruir-se 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 Trem 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 Estragar 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 O O O O Ficção 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 Canguru 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 Adormecido 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 Tornar-se 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 Molhado Molhado Poluir-se 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 Destruir-se 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 Trem Trem Estragar 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 O O O Ficção Ficção Canguru Canguru ADURMECIDO TORNAR-SE MULTIDÃO 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 TRÁFEGO 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 CONDUZIR 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 A FUTURO A FUTURO A FUTURO A FUTURO RESPIRAR 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 PROBLEMA BISCOITO PREDIRSE EMDIDA EMDIDA EVITA 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 MULTIDÃO MULTIDÃO TRÁFEGO CONDUZIR CONDUZIR A FUTURO A FUTURO RESPIRAR 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 PROBLEMA PROBLEMA BISCOITO 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 PREDIRSE PREDIRSE EMDIDA 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 EVITA EVITA EPIDA PRISÃO EPIDA DISCOBRIR Descobrir 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 Conto 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 Assar 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 Desastre 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 Milha 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 Cansado 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 Além de Diamante 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 Todo Prisão 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 Descobrir Descobrir Conto Conto A E Passar 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 Descobrir Passar 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 Assar Yes Dismum Passar Cansado Além de Além de Diamante Diamante Todo Todo Superado 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 Silêncio 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 Guerra 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 Subir 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 Chocar 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 Pot 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 Zipersir 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 Desaparecer Perdoar 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 Trimestre Trimestre Maravilha 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 Superado Separado Separado Silêncio 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 Guerra 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 Subir 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 Chocar 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 Pote Pote Desaparecer Desaparecer Perdoar 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 Trimestre Trimestre Maravilha Maravilha Sujo 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 Bateria 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 Sabedoria 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 Gelo 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 Espero 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 Fonte 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 Calendário 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 Oriental 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 Máquina 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 Construtora 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 Sujo Sujo Bateria Bateria Sabedoria Sabedoria Gelo Gelo Espero Espero Fonte Fonte Calendário Calendário Oriental Oriental Máquina Máquina Construtor Construtor Feio 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 Fundição 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Aconselhar 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 Nacional Suponha 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 Clima 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 Tipo Tipo Avião 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 Carteira 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 Feio Feio Fundição Fundição Floresta Floresta Aconselhar Aconselhar Nacional Nacional Suponha 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 Clima 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 Tipo Tipo Avião 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 Carteira 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 Borda 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 Vencimento 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 Advogado 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 Acidente 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 Empurrar 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 Antigo 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 Recusar 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 Queimar Queimar Chuva 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 Alegre 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 Borda Borda Vencimento 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 Advogado Advogado Acidente 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 Empurrar 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 Antigo 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 Recusar 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 Queimar 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 Chuva 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 Alegre 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo AO needing túmulo 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 especial 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 paciente 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 rápido 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 frio 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 em direção a prata 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 torre 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 cuidado 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 ao longo ao longo Túmulo Túmulo Especial Especial Paciente Paciente Rápido Fertil Em direção a Em direção a Prata Prata Torre Cuidado Cuidado Dirigir 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 Treinador 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 Impostar Largo 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 Sobre Sobre Remo 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 Rombar 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 Remem Remo 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 Remen Remem 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 Caridade 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 Dirigir Dirigir Treinador Empestar Empestar Largo Largo Sobre Sobre Remo Roubar Roubar Lugar algum Lugar algum Mergulho Mergulho Caridade Caridade Gordura 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 Formato 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 Cavalo 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 Abaixo 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 Ávido, ávido, milhão, 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 milhão. Cinzento, 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 emperador, emperador, emperador. Mar, 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 mar. Ciclo, 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 ciclo. Gordura Gordura Formato Formato Cavalo Cavalo Abaixo Abaixo Ávido Milhão 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 Cinzento Cinzento Mundo Imperador 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 Mar 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 Ciclo 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 Teatro 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 Frango 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 Distância 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 Liberdade 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 Metade 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 Inteligente 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 Pared 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 Norte 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 Couro 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 Voar 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 Teatro Teatro Frango 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 Distância Distância Liberdade Liberdade Metade 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 Inteligente Inteligente Pared 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 Norte Pared Pared Voar, limora, 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 limora. Movimento, movimento, movimento. Movimento, dieta, 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 dentro, dentro. Entirrar, enterrar, enterrar, enterrar. Envergonhado. 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 Língua. 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 Reciclar 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 Importam 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 Demora Demora Movimento Movimento Dieta Dieta Dentro Dentro Enterrar Enterrar Envergonhado Envergonhado Língua Língua Simples Simples Reciclar Reciclar Importam 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 Instrutor 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 Lento 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 Sorts Sorts Sorte Sorte Cadeia 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 Inundar 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 Produzir 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 Cobertura 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 Pintura 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 Pato 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 Mundo 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 Instructor 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 Lento 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 Sorte 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 Cadeia 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 Inundar Inundar Pato Produzir 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 Cobertura 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 Pintura 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 Pato 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 Mundo Mundo Pergar 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 Pagar Telefone 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 Permitir 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 Cintilação 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 Juiz 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 Futebol 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 Ciúmes 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 Humano 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 Tambor 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 Salve 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 Pagar 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 Telefone Telefone Permitir Permitir Cintilação 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 Ciúmes Humano Humano Tambor Tambor Salve Salve Pinista 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 Retorna 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 Curso 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 Experiência 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 Proprietário 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 Condutor 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 Esforço 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 Fresco 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 Cimeira 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 Concurso 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 Pinista Pinista Retorna Retorna Curso 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 Experiência Experiência Proprietário Proprietário Condutor Condutor Esforço Fresco Fresco Cimeira Cimeira Concurso Concurso Operação 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 Vidro 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 Sistema 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 Mordida 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Rezo 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 Calma 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 Deus 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 Ocidental 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 Operação Operação Vidro Vidro Sistema Sistema Mordida 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 Vento Vento Amigo por correspondência 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 Ocidental Ocidental Cruz 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 Honesto 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 Poder 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 Incrível 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 Personalizadas 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 Orar 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 Amado 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Lápis 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 Rapidamente 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 Cruz Cruz Honesto Honesto Poder Poder Incrível Incrível Personalizadas Personalizadas Orar Orar Amado Amado Entrar em erupção Entrar em erupção Lápis Lápis Rapidamente Rapidamente Pia 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 Ladra-o 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 Asa 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 Lixo 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 Asa 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Castanho 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 Tempestade 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Cinza 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 Pia Pia Lavra-o Lavra-o Haja Haja Lixo Lixo Asa Assim sendo Assim sendo Castanho Castanho Tempestade Tempestade Desde há Desde há Cinza Cinza Explicar 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 Excova Escova 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 Média 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 Fantasma 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 Avenida 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 Serias 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 Coração 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 Briante 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 Biblioteca 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 Comunicação 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 Explicar Explicar Escova Escova Comédia Comédia Fantasma Fantasma Avenida Avenida Serias Serias Coração Coração Brillante Brillante Biblioteca Biblioteca Comunicação Comunicação Faço 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 Energia 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 Realizar 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 Greve 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 Lixo 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 Custo 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 em vez de em vez de em vez de em vez de Chateap 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 Crescimento 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 Tesouro 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 Faço Faço Energia Energia Realizar Realizar Greve Greve Lixo Lixo Custo Custo Em vez de Em vez de Chateap Chateap Crescimento Crescimento Tesouro 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 Sentido 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 De repente Impressionante Impressionante Imenso 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 Desolado 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Início 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 Pena 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 Enquanto 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 Deficiente 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 Sentido Sentido De repente De repente Impressionante Impressionante Imenso Imenso Desolado 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 No exterior No exterior No exterior Início 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 Pena 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 Enquanto 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 Deficiente 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 Pasta 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 Aeroporto 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 Alma 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 Efeito 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 Nuvem 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 Nível 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 Sécum 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 Uivo 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 Espelho 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 Fada 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 Pastar Pastar Aeroporto Aeroporto Alma Alma Efeito 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 Nuvem Nuvem Nível Nível Século Século Uivo Uivo Espelho Espelho Fada Fada Decidir 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 Certamente 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 Chantar 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 Facto 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 Sul Finho Falhou Perfeito Geral 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 Acreditam 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 Experimentar 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 Decidir Decidir Certamente Certamente Chantar Chantar Facto Facto Sul Sul Falhou Falhou Perfeito Perfeito Geral Acreditam Acreditam Experimentares Experimentares Tratar Tretar 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 Cerebro 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 Oceano 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 Fim 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Pesado 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 Temperatura 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 Cultura 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 Tretar Tretar Caro Caro Cérebro Cérebro Cavalheiro Cavalheiro Oceano Oceano Fim Fim Com um ouro Com um ouro Pesado 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 Temperatura Temperatura Cultura Cultura Libertura Sulitári Sulitári Sulitário E Aumentar 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 Nem 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 Exceto 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 Capitão 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 Corredor 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 Barco 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 Tribunal 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 Pavaria 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Sud Solitário Solitário Aumentar Aumentar Nem Nem Exceto Exceto Capitão Capitão Corredor Corredor Barco Barco Tribunal Tribunal Padaria Padaria Verdadeiramente Verdadeiramente Semelhante 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 Ovelha 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 Coop Coupa 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 Urama Urama Sr. Guia 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 Estátua 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 Braço 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 Pirâmide 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 Estúdium 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 Semente Semente Ovelha Ovelha Coupa Coupa Grama 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 Senhor Senhor Guia Guia Estátua 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 Estudiam Em vez Em vez Em vez Em vez Membro 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 Machucar 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 Chão 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 Escritório 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 Terra 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 Portão 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 De Madeira De Madeira De Madeira De Madeira Verifica 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Em vez Membro Membro Machucar Machucar Chão Chão Escritório Escritório Terra Terra Portão Portão De Madeira De Madeira Verifica Verifica Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra